Esta semana está acontecendo a Copa Timon de Beat Soccer, um grande evento que tem atraído mais de 30 equipes e que começou no último domingo, com transmissão ao vivo da TV Meio Norte. A competição será encerrada nesse final de semana com um jogo festivo entre Sampaio Correia do Maranhão e Flamengo do Rio de Janeiro, com transmissão também ao vivo da TV Meio Norte. Arquibancadas lotadas. O evento é recorde de público todos os dias. A animação da torcida contagia os atletas que disputam a competição mais acirrada que já existiu em Timon. O presidente da Federação Maranhense de Beat Soccer comemora o sucesso do evento. Tranquilo, calmo, não tivemos nenhum tipo de incidente aqui na arena e isso também é transferido para os atletas. Durante os jogos, jogos muito disputados, todo mundo querendo ganhar, mas não tivemos nenhum tipo de problema grave. Isso nos deixa habilitados e interessados em poder, quem sabe, logo, logo realizar um evento tão bom como foi esse.